Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, estamos aqui na casa do Ritual. Pelo que a gente viu, parece que não tem ninguém lá. Vamos lá, Thais? Vamos lá. A gente veio de dia hoje, Thiago, pra dar uma olhada. A gente veio de dia. Thais, qualquer coisa que você vê diferente, você me avisa, hein? Tá? Tá. Qualquer coisa que você vê diferente, você me avisa. Depois a gente vai olhar aqui na mata também. Alguma movimentação lá? Não. Hã? Não, parece que não. Será que eles estão vindo aqui ainda, cara? Não sei. Porque eles estão atrás de nós, né? Aham. E eles sabem que a gente sabe onde é o local que eles ficam. Sim. Talvez eles podem ter mudado pro outro lado, assim, onde eles fazem o negócio deles. Aham. Ali, ó. Ali tem a trilha, né? Tem a trilha, a porta parece que tá meio fechada. Tá meio aberta, meio fechada lá em cima. Fica atento. Nossa, que matagal. Como que vai entrar aqui? Tiago, aqui parece que foi deitado, parece que foi passado alguém ali, né? Será que eles continuam vindo aqui? Não, tá. Aqui passou alguém, ó. Aham. Vamos dar uma olhada em tudo aí. Até mesmo a gente veio mais cedo hoje, pessoal. Porque é o seguinte, sempre que a gente vem aqui... Eu acho que aqui também parece que passou alguém, não passou? Será? Tá muito mato, cara. Tá muito mato. Será que tem acesso pro outro lado, tá isso? Então... Cara, olha esse aqui, meu. E agora? Não sei, cara. Se eles estiverem vindo aqui, eles estão entrando por lá. É, porque lá tem trilha. Ó, aqui não tem como passar. Nossa. Vamos tentar acessar por lá mesmo? Vamos. Eu quero olhar essa casa, eu quero ter certeza que vocês estão vindo aqui ainda. Nossa, Tiago, eu vi preto ali. Já tava daquele jeito? Uma das últimas vezes que a gente veio, eu vi que parece que tinha um punhado de fogo ali. É. E aqui, Tiago. Ah, aqui também? Nossa, tá um caminho, ó. Toma cuidado da aranha, hein, Thaís? Vai até ali pra você ver se dá pra passar. E daí eu vou. Dá. Dá pra ir? Dá. É rápido que tá aqui. Meu Deus. Tiago, eles deixaram só esse caminho. Nossa. Cadê aqueles móveis? Sabe o que eu posso pensar? Eu penso nisso aqui também. Será que eles não fizeram nada com alguém aqui porque é uma marca de sofrimento? Aham. Pode sim. Uma marca de sofrimento. Esse cara não é brincadeira não, cara. Rô, e cadê aqueles móveis que tinha aqui? Ó, animais também. Marca de sofrimento de animais, tá vendo? Aham. É ritual, né? É, cara. Mas pode tanto fazer com gente quanto com animal. Vamos dar uma olhada ali, ó. Vamos ver. Lê. Tiago, você tá vendo que só tem trilhos? Não tem. Que tem gente vindo aqui. Tem. Tem. Como tem? Aqui tá do mesmo jeito, Deus não te fazer isso. Pessoal, pra quem não tá entendendo nada, já eu vou explicar o que que nós tá fazendo aqui e que local é esse. O que nós temos? O que é? O que é isso? O que é isso? Eu lembro daqui quando eu fiquei escondida nesse banheiro Então Como tá? Agora essa é desse mato Você tem que ficar esperto ali também, tá? Hã? Você tem que ficar esperto ali, ó Que eles iam indo ali Cens? Coração até acelera Essa rola aqui Faz a vida aqui, ó Com a gente, tá vendo? Hã? Hã? Reservativa Vem, Tiago Seu sangue Tiago Será que esse não tem aqui ainda? Não sei, Tiago Vela Essas coisas Não parece ser recente Essas coisas aqui Não Parece ser É meio antigo isso aqui Charuto, ó Ó Preservativa Hã? Hã? Pra quem não sabe que local é esse O que a gente tá fazendo aqui É que nós estamos na casa do ritual Satã Aqui, na verdade É a casa de um padre Morava um padre aqui nesse local Olha aqui Subou a energia de entrar ali, cara Aqui morava um padre nesse local E esse padre acabou falecendo Acabou morrendo E esse grupo de pessoas de rituais Começaram a frequentar aqui Fazendo rituais Eu e a Thaís Foi chamado por uma mulher no Instagram E ela falou Tiago, a gente escuta bastante grito Nessa localização E a gente não sabe o que que é O pessoal tem medo Aí a Thaís acabou vindo aqui Pra fazer a investigação Ela falou que era a casa do padre, né Thaís? Falou sobre a história do padre Nem ela sabia esse negócio Dessa seita É, na verdade ela morou aqui perto E mudou Sim Aí a gente veio pra fazer a investigação E do nada apareceu um pessoal Eles estavam encapuzados, né Thaís? Sim, uma roupa diferente Muito estranho, cara Uma roupa diferente E eles Teve uma vez também Que eles pegaram Me prenderam, né Thaís? Sim Cara, a gente já passou muito apurado Cara, vou deixar o link Os links na descrição Pra vocês assistirem É muita coisa pra gente falar E a gente fica até meio nervoso Aqui no local, né Thaís? Na verdade eu não sei nem Como a gente teve coragem De voltar aqui nesse lugar E esse pessoal começou a me ameaçar Recentemente Eles fizeram uma ligação Me ameaçando Querendo que eu faça uma coisa pra eles E eu não quero fazer nada pra eles Perseguiu Perseguiu a gente E a gente tá passando Meio que apurado com eles, né Thaís? Sim A gente não tá conseguindo viver muito bem com isso É, já tentamos conversar com eles Por telefone Eles não querem Eles querem que a gente faça uma coisa pra eles Na verdade eles querem que eu faça uma coisa pra eles E eles não falam o que é Eles querem me encontrar Mas tá complicado E ontem mesmo eles ligaram sem parar, né Thaís? Eles ligam privado Eles ficam um tempo sem ligar Depois eles voltam a ligar Então ontem eles ligaram sem parar, cara E eu vim aqui agora pra ver como que tá Se eles estão vindo aqui ainda Pra gente pensar o que que a gente faz Se a gente tenta conversar com eles, né Thaís? Sim A gente veio ver se Realmente eles estavam frequentando esse local Mas não sei não, Tiago Olha esses vidros aí Não tava quebrado desse jeito Então Agora eu vi preservativo ali Eu não sei se Eles abandonou, não tá vindo mais daqui Então Porque eles também Deve ter medo também, né Thaís? Porque eles sabem onde a gente A gente já chamou a polícia pra vir aqui Mas a polícia quando chega aqui Não tem mais nada, né Thaís? Não tem nada, cara E eu não sei o que fazer, cara Não sei o que fazer E ontem eles me ligaram sem parar Falei assim, Thaís, vamos lá Vamos lá pra gente ver A gente veio hoje no final do dia Ó, tá de dia Agora a gente vai também andar nessa mata Pra gente filmar tudo pra vocês Mas eu não sei se vocês estão vindo aqui Eu não sei o que dizer Eu não sei como eu te falo Parece que não foi muito assim Parece que faz tempo que vieram aqui Essas velas, né? Então, não tem vela recente, parece? Eu não sei, Tiago É, cara Onde você tá diferente Esses montes de cocô, papel higiênico aí Preservativo A gente tava fazendo até ritual com criança Tinha um caixão de criança Sim Olha esses caras Não sei se a parte de baixo ali também Eles fizeram algum tipo de ritual Aquelas marcas, alguma coisa aí Então, aquela marca de sofrimento E aqui esse mato aqui, ó Tem aquele caminho aqui Fecharam todas as entradas, né? Não sei se eles estão frequentando aqui Agora eu não sei o que pensar Se eles estão aqui frequentando Eu não sei o que fazer A questão sobre Eles estão me ameaçando Querendo que eu faça alguma coisa pra eles Eu não sei, cara Eu não sei se eu venho aqui Faço um emboscado Fico de noite aqui, Thais Eu não sei Ai, Tiago, eu acho perigoso Tem a comida do fogo Pra acabar com eles Eu não sei Mas eu acho que é um emboscado Você tem alguma ideia? Não sei Vamos dar uma olhada lá na mata Ver se nós achamos mais alguma coisa Vamos dar uma olhada lá Fica assim Pode ser Desce, fica atento a qualquer barulho Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui Agora a gente vai entrar naquela mata Vamos gravar tudo pra vocês Vamos contar detalhes do que a gente já Viu ali dentro daquela mata, né Thais A gente vai dar um tempo aqui Caso eles apareçam A gente vai filmar tudo pra vocês Beleza, pessoal? Então não esqueça de deixar aquele like Se inscreve no canal E fica ligado no próximo vídeo Que a gente vai entrar dentro dessa mata aí, ó Que é a mata da seita satã Vamos ver se tem algum vestígio ali É isso aí, galera Tamo junto Tchau